Ficar aqui, Scarpa. Duas coisas. O que significa 20 jogos de invencibilidade numa competição tamanho da Libertadores jogando como visitante? E a outra? Quanto vale essa canhotinha aí? Bom, é um número excelente de invencibilidade, mas se a gente não classificar, vai cair por água baixa e não vai valer de nada. Então, é apenas um número, ficamos felizes, é fruto do nosso trabalho, mas se a gente não classificar, não vai valer de nada. E a canhotinha, não sei se está valendo, saindo de graça, né? Então, estou brincando, galera. Não, mas não sou eu que coloco valor, né? Estou aqui só para trabalhar. Aquelas respostas bem padrão, assim, né? Estou aqui para fazer meu trabalho.